E agora, onde está ele? A panca das unidades está à sua força, hã? É acima das oito mil unidades! Não é possível! O teu aparelho está variado de certeza! Não pode ser assim tão forte! Vais ter uma surpresa! Vou dar-te uma técnica do Caíbe e mudarás de opinião! Hã? A técnica de Caíbe?